Ora boas pessoal, meu nome é Alfrangueiro e sejam muito bem-vindos de volta a Medieval de Janeiro. No episódio anterior mostrei-vos uma torre suspensa que gostava de construir. Ainda tinha aqui uma coisa que gostava de concluir, digamos uma espécie de sonho, que é uma ziplar numa corda desde lá de cima até cá abaixo, com uma espécie de teleférico também, a descer. Até meio caminho e mais rápido para o Lorde, para o Rei do Castelo, chegar cá mais pressa à taberna local para ver os copos com o pessoal da aldeia. Mas, por enquanto, vou construir só aqui uma pequena coisa que também gostava de fazer. E que ainda estou, sinceramente, a pensar no nome que lhe vou dar. Estava aqui talvez... Já li-te naquilo, bom... Tá bem, pode ser esta. Estava seriamente a pensar que nome é que lhe ia dar. Estava com uma pequena ideia que... Que o nome que lhe daria seria... Ora bem... Escada... Escada da torre? Hum, o que é que acham? Escada da torre? Escada da torre, parece-vos bem? Não sei. Estou com algumas dúvidas. Então vamos tirar aqui a nossa personagem. Vamos nos pôr aqui em... Em primeira pessoa, porque isto é fundamental... Ok... Espera lá... Espera lá... Porque se eu aqui for, põe na escada... Ok... Assim... Ali... Ali... Porque aqui vai haver um momento... Em que... É isto mesmo... Ok... Esperem lá... Não, estúpido... Não quero que ela... É assim... Ok... Não, por acaso não era assim também que eu queria... Mas tudo bem... Mas tudo bem... Mas se calhar aqui eu vou ter que pô-las assim... Ok... Agora... Agora é que sim que vão ficar empoleiradas uma na outra... Porque... Porra... Assim... Também não... Também não era bem isto que eu queria... Deixem-me só então aqui pensar... Como é que... Como é que eu vou pôr isto? Esperem lá... E assim... Ali já não... Assim... Ah... Assim já consigo fazer com que elas fiquem... Ah... Ligeiramente embutidas na... Na pedra... Que era isto que eu queria... Ok... Assim já consigo fazer com que elas fiquem embutidas na pedra... Depois... Isto porquê? Porque com elas embutidas na pedra dá-lhes um aspecto... Ah... Porra... Não... Mas elas assim já embutidas na pedra já não dão... Depois vou ter que expor assim... Esperem lá... De qualquer modo... Também consigo fazer isto de outra forma... Assim... É isso... É isso mesmo... Ok... A gente mete isto aqui... Ali... Porque a intenção principal era dar um aspecto... Ah... Vá... Não tradicional defensivo... Mas um aspecto mais... Mais incorporado... Mais incorporado nas redondezas... Por exemplo... As pedras que eu queria fazer era precisamente isto... A pedra meia pedra na... Na falésia... Na falésia... Nem encostada... Porque primeiro fiquei com um aspecto muito giro... E era precisamente isto que eu queria fazer... Ok... Mas só... Estes pequenos acabamentos... Aliás... Não são acabamentos... São embelezamentos... Isto ali... Porreiro... Está fixe... Agora... O que é que eu faço... A escada já a posso por aqui... Mas aqui... Vai ficar... Não... A escada aqui vai ter mesmo que ficar assim desta forma... Porque caso contrário... Caso contrário... Acaba por não... Porra... Acaba por não ficar com... Com escada... Porque aqui vai chegar a um ponto em que... Em que a escada... A própria escada vai ficar completamente embutida na... Na pedra... Ok... Vamos incorporar isto aqui... Está giro... Está porreiro... Sabe porquê é que não fui para o arquiteto... Ou carenco... É ali... 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 Ah... Não dá... Não chega lá... Não tem alcance... A gente também já dá um jeito nisso... Ali está vazio... Não está... Ok... Porreiro... Fiche... Então... Cá está... O curioso é que aqui ficou com uns blocos... Enormes... Como já estou aqui mais ou menos... Eu não estou a ver uma grande necessidade... De continuar aqui com pedra... Não... Assim... Pá... E a partir daqui o gajo vai tipo... Sei lá... Aliás... Até posso meter aqui mais umas pedras assim para aqui... Viste que a porta é ali ao fundo... Pode meter aqui mais uma escadinha ali... Outra aqui... Vai... Assim... É assim... E o gajo vai ali e tal... Naquela podrinha e o caraças... Está engraçado... Está muito, muito giro... Sim senhor... Ali já não... Aqui a gente mete uma destas... Assim... Aqui outra destas... E já não é preciso mais... Não... Não... Está fixe... Está muito engraçado... É assim mesmo que vai ficar... Ora bem... Agora... O que é que eu estou a pensar... Vou ter que fazer uns corrimões... Porque eu não quero que o nosso gajo caia de lá de cima... Não... Por acaso não dá... E destas assim... Será que dá? Desde qualquer modo tem outros aqui... Outro estilo... Espera lá... Não... Por que é que não dá? Por que é que não dá? Tu não gostas de mim caraças... Mas eu não quero aqui isto... Quer dizer... Ali fica tão espaçado... Que eu não... E ali deu naquele... E aqui já não dava neste? Quer dizer isto... Haja... Haja paciência não? Olha... Uma coisa por ti se toda... Olha que anda merda... Epá... Eu estava a pensar talvez... Por exemplo... Ah... Não porque o gajo deu-lhe aqui uns piripax... Quase que era que não me deixava pôr ali mais... Não é? Pois... Engraçado... 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 De engraçado não tem nada... Não é? Mas tudo bem... Hum... E um corrimão de madeira? Uff... Ok... Ah... Não sei... O que é que eu faço? Meto isto com um corrimão de pedra ou um corrimão de madeira? Corrimão de madeira dá um aspecto turístico... Né? Um aspecto mais turístico do que propriamente... Ah... Do que propriamente... Sei lá... Qualquer coisa... De pedra... sei lá... Porra... Tem que pensar... Tem que pensar... Tem que pensar nisso... Vou ter que pensar bem nisso... Pois... É um corrimão em madeira... Dá mais aspecto turístico do que propriamente militar... Quer dizer... O cara vai correr cá para cima para a torre... E o cara se não correr mãozinho de madeira... E... Não mexeram... Não mexeram... Não mexeram... Pois ok... Então... Uff... Tá bem... Bom... Eu vou pensar no caso... Vou pensar durante o sono... E vamos só aqui experimentar como é que... Ah... Como é que ficamos... Tiramos isto e tal... Até lá cima a torre e o carasso fazer um bocado de jogging... Vamos a correr... Tá engraçado... Pois é... Um corrimãozinho ficava a correr... Um corrimão por acaso ficava bastante engraçado... E é isso mesmo que eu vou apostar... E tenho... Porra... Oque se passou ali? E vou ver como é que... I'm the king of the world! Carasso... Mais ou menos isso... Pois é isso... Vou pensar o que é que... Como é que faço isso? De sair de madeira definitivamente não... Aqui está a minha escadria... Para a torre... Obrigado a todos por verem... Não para que me perca o próximo episódio... Perdão... Vou tentar terminar isto... Da próxima vez... Entretanto... Se por um acaso não o fizer... Vou sem dúvida... Começar na aldeia... Porque a aldeia está a ficar bastante atrasada... E quero de facto... Dar aqui um bocado andamento aqui em baixo... É esta zona toda... Porque... Todo este bocadinho aqui... Vai ficar bastante interessante... Já tenho a minha ponta suspensa a funcionar... Como vocês viram no episódio anterior... E vamos ver... Não perca o próximo capítulo... Vemos no próximo vídeo... Até já!